Música Ei, ei, Shabbat Shalom queridos, bom dia Eu sou o Lucas, filho do Alfredo e da Rita, membro dessa casa Esposo da Camila, pai da Maria Rita, Noa, Tel e Otto Vamos compartilhar hoje aí um pouquinho dos ensinamentos da Torá, amém? Bom, como dito, estamos na 49ª porção Quintetze, quando saíres O texto vai de Deuteronômio 21 até o final do capítulo 25 A gente está quase terminando o ciclo de estudo A gente está no... O Rocha Francisco colocou algumas semanas atrás Há duas semanas quando a gente iniciou o mês de Elu Que é o mês que nós estamos Na tradição é sempre um mês de muita reflexão Pois é o mês em que Moisés, nessa época Ele estava lá no Sinai recebendo lá Segundo as tábuas da Torá Após o pecado do bezerro de ouro E logo na sequência Vem o Rocha Rachaná, o Ano Novo Yom Kippur Então pela tradição, todo esse mês que nós estamos vivendo É o mês de reflexão, introspecção Para que a gente inicie aí um ano novo em Rocha Rachaná Seguida aí de Yom Kippur, amém? A Raftará está em Isaías 54, de 1 a 10 E tem aí várias sugestões de leitura da Brite Radachá Eu costumo trazer... Eu não mandei o WhatsApp para os irmãos Acabei esquecendo, mais tarde eu compartilho Até por conta das referências que eu gosto de colocar Mas aquele DS eu coloco que são as sugestões de leitura do David Starr São vários textos em que são mencionados trechos dessa porção Então todas essas referências ali que eu coloquei DS Que é do David Starr Eu percebi que todos aqueles textos São citações desta porção da Torá No texto do Novo Testamento Tá bom? Então é legal a gente também conferir, lê-los Vê como que Yeshua estava buscando, se referindo aos textos dessa porção Bem como os apóstolos E no finalzinho, o mês é do Ministério Sinan de Sião Também tem a sugestão da leitura da Brite Radachá Em João capítulo 12, de 1 a 50 Amém? Bom A Torá Ela possui O seu sentido literal E ela possui O sentido alegórico dela Os segredos que estão contidos nela Se a gente ler E estudar A porção Ou todo o texto da Torá Texto dos profetas As parábolas de Yeshua Olhando só o seu sentido literal Em alguns momentos a gente vai absorver bons conhecimentos Em outros a gente vai encontrar Contradições E coisas que não fazem sentido Se a gente ficar só no sentido superficial E literal Do texto Eu não vou entrar no mérito de por que Yeshua falou por parábolas Por que os rabinos falaram por parábolas Por que que a Torá Traz segredos escondidos E não só no seu sentido literal Aparentemente poderia parecer muito mais fácil Que vamos falar aqui para o simples entender Todo mundo entende Está resolvido Mas não vou entrar nesse mérito Yeshua trabalha um pouco isso nos seus textos Ele explica isso inclusive Parte disso O fato é que Assim O eterno Entendeu Que ele deveria nos passar Um pouco Da verdade dele Para nós Essa verdade Então ela vem Recheada De segredos Vem recheada De sentidos Alegóricos Que o simples Não entende E o simples Não só não entende Como Às vezes Tenta entender E daí critica Porque encontra Contradições E acha que aquilo Não presta Ou que não vale mais E que aquilo passou Daí vem a necessidade Da gente Ter um líder Da gente Não Buscar loucamente As coisas na internet É bom estudar Mas o discipulado Ele é importante É comum A gente ver pessoas Lendo A Bíblia Eu vou começar a ler lá em Em Bereshit Começa O texto de Gênesis E lá pelas tantas Ela desiste Porque ela falou Eu não estou entendendo isso Ou isso não faz mais sentido O fato é que A Torá É a árvore da vida Para os que nela se apoiam A Torá É a fonte de justiça A Torá É onde a gente consegue Absorver Um pouco da sabedoria E do entendimento do eterno E realmente Ela não é superficial Se a gente ficar só na superficialidade A gente vai se perder Então é importante Com o discipulado Com irmãos que a gente conhece Com escritores Já renomados A gente buscar Entender um pouco Desse texto E se a gente entende Se a gente se aprofunda A gente se aproxima Do eterno Amém Tudo isso Porque a gente vai ver Algumas características Específicas Dessa porção Agora Antes ainda De entrar na porção Eu queria que os irmãos Abrissem a Bíblia De vocês Em Isaías 2 É um texto conhecido Que não pode cair No nosso esquecimento Todo o texto De Isaías 2 Mas eu vou ler Com os irmãos Os versículos 2 3 E parte do versículo 4 Amém É uma profecia É uma profecia Para os últimos dias A gente vai ver Isso ainda Se cumprindo De maneira plena E hoje O que a gente faz É buscar É trazer a nós O vosso reino O reino dos céus E começar a viver isso De pouquinho Tá bom Então vamos lá Nos últimos dias Isaías 2 Nos últimos dias A montanha da casa De Adonai Será estabelecida Como a montanha Mais importante Receberá a consideração Mais alta Que as outras colinas E todas as nações Todos os gentios Acorrerão para lá Muitos povos Irão e dirão Venham Subamos a montanha De Adonai A casa do Deus De Jacó Ele nos ensinará Os seus caminhos E andaremos Nas suas veredas Pois de Sião Sairá a Torá E a palavra de Adonai De Jerusalém E ele julgará Entre as nações E habitará E arbitrará Para muitos povos Amém Então Parte do que nós fazemos aqui Parte da forma Como essa casa Busca trazer o seu ensino O serviço litúrgico Que a gente segue Muito dele Tá fiado Nessa promessa De que nós Subiremos E nós vamos Buscar o Deus De Jacó E que nós vamos Voltar os nossos olhos Para Jerusalém Porque de lá Sai a lei De lá Sai a palavra Do eterno Amém Então Não é diferente Não é diferente Na sua essência Poderíamos dizer assim De outras congregações De outras igrejas cristãs Que tem buscado Na palavra do eterno Mas a forma Como nós estamos seguindo A forma O caminho Que nós estamos percorrendo Ele é muito Em virtude Dessa profecia De que nós estamos Correndo Para o Deus de Jacó Na forma Buscando De Jerusalém Beber Dessa fonte Amém E Essa porção Já que nós estamos Bebendo dessa fonte A gente Vai estudar Um pouquinho O que essa fonte Tem Para passar Para nós Não é? Essa porção É uma porção Muito interessante Dos 613 Mandamentos Das 613 Mitisvot Que a gente encontra Na Torá 74 Delas Estão nessa porção 74 ações Que nós devemos tomar Ou proibições Entre ações positivas Mandamentos positivos E proibições 74 delas Estão nessa porção E É a porção Da Torá Que mais tem Mandamentos Se a gente observar O que são esses mandamentos Basicamente Um resumo da Torá Eu ouço sempre O Rabino Matheus Andona Lá de Belo Horizonte Do Ministério Ensino de Sião Falando isso E ele diz sempre Se a gente pudesse Resumir a Torá A Torá Ela vem Para nos orientar Quanto a forma De lidar E de nos relacionar Em três instâncias Uma com Deus Para orientar A nossa relação Com Deus A nossa relação Com Deus Ele traz Ele traz Para como nós devemos Andar Como nós devemos Nos portar Como nós nos relacionamos Com Deus Como nós nos relacionamos Com o nosso irmão E como nós nos relacionamos Com a sua criação Então Essa porção Eu vou tentar Seguir uma linha Dessa porção Eu me baseei bastante No ensino Do Schula Num texto Que ele escreveu O link Que eu deixo aí Com vocês E no segundo momento A gente vai tentar Fazer uma correlação Entre três mandamentos Que estão presentes Nessa porção Que eles parecem Desconexos Mas na verdade Eles tem uma conexão Se a gente olhar Um pouquinho Com mais cuidado Esses três mandamentos Específicos Bom Ainda como introdução Israel Como nação Tem um chamado Um chamado sacerdotal Um chamado Para retornar A ideia De monoteísmo Nesse mundo Então Abraão Teve esse grande chamado Abraão foi o primeiro Depois de um tempo Parado Que resolveu Falou assim Ó Existe um Deus E eu vou pregar isso Para as pessoas Tanto que quem estava com ele A medida O texto fala que Ele foi agregando Pessoas a ele E o entendimento É que essa agregação Era de pessoas Que iam se convencendo Dessa ideia De que era um Deus único Espalhar essa mensagem Do monoteísmo Na terra É uma das missões De Israel Assim como Espalhar As leis De Deus Para o mundo Se existe um reino Se existe um Deus E ele possui o seu reino Ele possui as suas leis Nessa casa A gente está constantemente Falando dessas leis E uma das missões É espalhar Essas leis Ao mundo E basicamente Quando a gente olha Principalmente Não só Mas principalmente Todo mundo ocidental Todo mundo dito cristão O nosso direito A nossa forma de andar Nossa forma de viver Ela está fiada Numa cultura Vocês já devem ter ouvido Esse termo Numa cultura Judaico-cristã Mesmo que O indivíduo Negue A existência De Deus Mesmo que As autoridades Fala que Eu não acredito Na bíblia Isso não desfaz Parte Da cultura Que a gente vive A cultura De respeitar A propriedade Do outro A cultura De valorizar A vida Do outro A cultura De valorizar A liberdade Do outro E liberdade No sentido De escravidão Mesmo Fato É que A nossa sociedade Como um todo Ela está recheada De mandamentos Recheada De ensinamentos Que vem dessa cultura Judaica Que vem da Torá Mesmo Que nós não sabemos disso E eu vou trabalhar Alguns mandamentos Com os irmãos aqui E falam Poxa, olha como isso está presente No nosso dia a dia Olha como Esse ensinamento Está presente Nas leis Na legislação De vários povos Principalmente Do ocidente Quando eu falo Principalmente do ocidente Porque a gente vai ver Que algumas coisas Os povos árabes Por exemplo Enxergam de maneira diferente Indus Enxergam de maneira diferente E eu chamo a atenção Às vezes Para uma Aversão Injustificada A Torá Uma conversa Que eu tive Uma vez Com Com um parente Do lado De Camila Da minha esposa Pessoa Ela Católica Mas Gosta de estudar Estuda Fazendo curso E Em algum momento Discutindo com ela Discutindo de boa Sobre Trocando algumas palavras Ali Sobre religião Enfim O texto da bíblia Torá E Eu ouvi Essa pessoa No meio dos comentários Dela Ela falou o seguinte Não Porque Até tem algumas coisas Lá Legal A gente pode Celebrar a páscoa Que tem Outro significado Completamente Diferente Mas está cheio De coisas Retrógradas E ruim Não faz mais sentido Aquilo que Moisés Escreveu Falar isso É de um desconhecimento Tremendo Aí eu não estou nem falando De fé agora não Estou falando de um desconhecimento Mesmo Porque Aquilo que nós vivemos Hoje Está baseado E é herança Já a parte Dessa missão Que Israel tem No mundo aí De introduzir Um único Deus E de introduzir Na nossa Na nossa sociedade Os seus mandamentos Então vamos ver Um pouquinho Desses mandamentos aí E chamo só atenção Para mais um fato Algumas coisas A gente faz Ou deixa de fazer Porque a gente entende Que é cultural Culturalmente é bom Ou por força de lei Mesmo num país Eu não me aposto Da propriedade do outro Porque tem uma lei Que me proíbe Isso tem um nível De significado Quando a gente enxerga Essas coisas na Torá Esse significado Ele se aprofunda Muito mais Porque o seu comportamento Ele deixa de ser Algo Que Eu vou usar o termo Que eu usei Há duas semanas atrás Eu deixo de prestar contas A justiça Simplesmente Eu deixo de prestar conta A opinião de pessoas E faço aquele comportamento Prestando conta a quem? A Deus A sua palavra Então quando a gente conhece Esses princípios A nossa forma de viver A nossa forma de andar Ela Ela É pautada Não Por uma força de lei Ou por uma pressão cultural Mas ela é pautada Pelo meu compromisso Com a Torá Pelo meu compromisso Com a verdade Então é importante A gente saber Que essas verdades Estão na Torá Vamos lá Conhecer Algumas Dessas verdades Bom Primeira delas Vou tentar passar alguns aqui Alguns a gente aprofunda mais Outros não Se os irmãos quiserem aprofundar Amém Eu listei uns Doze Dez Doze Mandamentos aqui Que eu tirei Do ensinamento Igual eu falei Do Joseph Schula Mas tem Setenta e quatro Listei aqui uns doze Enfim Quando a gente olha lá o texto De Deuteronômio 21 Capítulo 10 a 14 Comecinho da porção O que que esse texto Vai trazer pra gente O que fazer Com uma mulher Capturada na guerra Pra quem acha Que é esdrúxulo O que fazer Com uma mulher Capturada na guerra Dá uma olhadinha Nos últimos Cinco anos No que que está acontecendo Lá no Líbano Na Síria O que que está acontecendo Na África Com Muçulmanos Em nome de Alá Capturando Tribos Cidades inteiras De cristãos E vendendo mulheres Pra prostituição Isso está acontecendo Hoje No século 21 Captura-se E vende-se as mulheres Como escravas sexuais Desconhecimento Pleno Da Torá E é algo Que pra nós Hoje É inadmissível Aí você tem Todo o detalhe Esse aqui Em específico Eu quero falar Só um pouquinho dele Se a gente olhar Algo que parece Esdrúxulo Mas não Quando você pensa Que há 3.500 anos Num contexto de guerra Que ainda existe hoje Uma prática Eu lembro do E o E o Cuxula Que esteve aqui Com a gente Não Não o filho Do Daniel O outro Que fala Para os jovens Lá Que grava E Erruda Quando Erruda Esteve com a gente Aqui no ano Passado Ele falou um pouco Sobre o exército De Israel E ele tocou Nesse assunto Se existe Uma prática Abominável Mas ela é presente Em praticamente Todos os exércitos Do mundo Durante a guerra É a prática Do que gente? Estupro Estupro Prática de estupro Coletivo Isso é uma realidade Que existe nas guerras É abominável Não pode É proibido Mesmo os códigos De éticas Lá Dos diversos exércitos Isso é proibido Mas acontece Não faltam relatos De pessoas Mulheres Sendo estupradas Por questão de guerra E quando você vê isso Há 3.500 anos O Eterno falando Com o indivíduo Ó Você vai pra guerra Você viu uma mulher jovem Se afeiçoa dela Tá bom Você pode ter relações com ela Mas não é de qualquer jeito não Você vai pegar ela Vai levar pra casa Vai raspar a cabeça dela Vai trocar as roupas dela E no texto Que a gente leu aqui Fala de roupas de cativeiro Mas a tradição coloca Por questão de interpretação Que muitas vezes Eram até moças Que iam pro acampamento Né A fim de se prostituir Ou a fim de seduzir Os soldados Fato é que Pega-se essa mulher Durante um mês E deixa ela Uma feição Não tão bonita Você tirou Raspou a cabeça dela Você coloca uma roupa simples Essa mulher Deixa de ser Desejável E a questão É exatamente essa É só desejo sexual Ou tem amor envolvido Aí depois de um mês Depois de um mês Se você percebeu O soldado Percebeu Não Era um desejo sexual Uma coisa louca Liberava a mulher Se não Disposava Casava com essa mulher Então veja que Assim Existe Uma Uma sabedoria Tremenda Um impulso Grande Um impulso sexual Comum Em todos os exércitos Do mundo Há 3.500 anos Então Nem se fala disso E o eterno Ele sabe Dessa energia Forte Que esse desejo Sexual humano Cheio de testosterona No meio de uma guerra Às vezes mais de ano Longe da sua casa Sangue Morte E aquele desejo sexual Ele fala assim Tá bom Mas não é de qualquer jeito Calma Pega Leva pra casa Espera um mês Raspa a cabeça dela E vai ver Se é amor Ou se é só desejo Se for desejo Aquilo vai passar E você manda embora Então existe uma proteção Tremenda De Deus Quando ele legisla Sobre isso daí Na sequência Ele vai falar sobre Não rejeitar um filho Da mulher amada Ou privá-la do seu direito Hoje Pelo menos aqui No Brasil Nas nações um pouco Mais desenvolvidas A gente tem Proteções sociais Para os filhos Da mulher não amada Não é isso? Mas não precisa Voltar muito longe Na história Para a gente ver Como que Se tratava Um filho bastardo Um filho De uma mulher Que você mandava Embora de casa Às vezes tinha Um divórcio Ou nem isso Então olha Quantos séculos Quantos séculos De um bom ensinamento De um bom princípio De que olha Você não pode mandar embora De qualquer jeito Esse filho da mulher Que você não ama Não importa Que você não quer saber Mais da mãe dela Da mãe dessa criança O filho é seu E ele tem direito A porção Ele tem direito A herança dele O que fazer Com um filho rebelde A Torá Se a gente for olhar O texto lá Superficial Você vai olhar E falar assim Meu Deus Era muito cruel Qual que é a orientação? Se o seu filho É rebelde Quanto mais Lá Costumais Repete Sempre aquela rebeldia Leva lá Para os líderes E vocês vão apedrejá-lo Que pai Que vai fazer um negócio desse? Parece inacreditável Mas tem um princípio aí Primeiro É que os sábios Dizem que isso Nunca aconteceu Isso é um primeiro ponto Várias coisas Várias penas de morte Que estão previstas Na Torá Nunca ocorreram Nunca ocorreram Porque disse que Esse filho Costumais e rebelde Ele jamais existiu Porque os rabinos Entenderam A liderança Enfim Através da Torá Oral E através do estudo Entenderam Que para o menino O jovem No caso Alcançar aquela condição Prevista na Torá Ele não podia ter tido Uma infância difícil Ele tem que ter tido Pai e mãe E ter vivido Numa família estruturada Estruturada fisicamente Mentalmente Socialmente Então são colocadas Diversas E diversas condições De tal maneira Que os sábios falam assim Este filho Nunca existiu Então ninguém Nunca foi apedrejado Como prevê a Torá Por ser um filho rebelde Então para que serve Esse mandamento Não, esse mandamento serve Para que a gente Olhe um comportamento E um padrão de vida Que a gente não quer Ou Eu preciso criar Os meus filhos De maneira Tal Que Se eu cumprir Toda essa Essa cartilha De boa criação Dos filhos Ele nunca vai se tornar Um filho rebelde Agora se eu não cumprir Ele tem chance De se tornar um filho rebelde Então São padrões São padrões Princípios Que estão escondidos ali Que a gente pode Ir perseguindo Para a nossa vida Sobre o que fazer Com o homem pendurado No madeiro Então A Torá vai trabalhar Aí Do filho do madeiro Lucas Só para voltar Um pouquinho aí No que você está falando Que você já está lá Nos filhos rebeldes Eu queria Eu estou pincelando Vários Tem muitos mandamentos Então Eu queria Eu queria pincelar Então Esse Esse Versículo 15 21 É Porque muitos A semana passada Eu falei Que Deus não permite O homem ter mais Do que uma mulher A poligamia Não é aceita Na bíblia Na torá Só que aqui O versículo está dizendo O seguinte Se um homem Tiver duas mulheres Uma quem ama E a outra quem não ama E ambas lhe derem filhos E o primogênio Flor do filho Da desprezado Quer dizer Ele terá um direito A receber A herança em dobro Aqui Você pode ver Que aqui Você está colocando Uma condicional Deus não está permitindo Que ele tenha filhos Se você tiver Você vai ter que observar O princípio da torá Ao filho Então é só para esclarecer Que aqui Deus não está Sendo passivo Ou aceitando A situação da poligamia Ele está colocando Se o homem Caminhar Nessa 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 vertente Vocês vão ter que observar O princípio da primogenitura Que é o da mulher não amada Que é o filho da mulher não amada Muito bom Roberto Aí Enfim Eu não vou ficar preso Exatamente à apresentação Porque realmente Tem muitas coisas Nesse texto Mas Sobre esse tema De monogamia Não vou lembrar O nome De quem ouviu Esse ensino Mas ele dizia o seguinte Existem alguns escritos Em que Os essênios Os essênios Era uma comunidade Que viveu Se isolou No mar morto Eles estavam lá Meio revoltados Na época de Yeshua Estavam lá Meio revoltados Com a condução Do templo Isso está tudo contaminado Esses sacerdotes Não são os que tinham que ser Enfim Tinha toda aquela confusão Tanto que Yeshua Criticou muito A liderança judaica Da época Existe até quem acha Que Yeshua Passou boa parte Da sua vida Junto com os essênios Isso ainda A gente não conseguiu Artefatos arqueológicos Que comprovem isso Mas também Não é descartado O fato é que Nesse texto Dos essênios Eles criticavam A escola Tinha a escola De chamar A escola de rileu E uma delas Uma delas Defendia Que a liderança O rabino Enfim Os homens Podiam ter mais De uma mulher Outras não Outra não Os essênios criticavam E eles usavam O seguinte argumento Olha só que legal O argumento Eles falavam assim Ó No princípio Deus criou Homem e mulher E deu a Adão Uma só mulher Esse era o plano original Essa é a essência Depois O homem Pela dureza Dele Recebeu lá A autorização Para ter Mais de uma mulher Felizmente O rabinato Hoje Depois evoluiu Depois dos tempos De Yeshua E também Caminharam Em unisso Nessa ideia De uma só mulher E Ele faz Exatamente Essa relação Porque Esse mesmo argumento De que no princípio Deus deu para o homem Uma única mulher Quem usou Um argumento Muito parecido Com esse Falando de divórcio Yeshua Yeshua falou assim Ó Deus Deus Não quis divórcio Ele não criou isso Mas É Aí Pela dureza Do coração Do homem Aceitou-se Isso daí Moisés Deu A carta de divórcio Mas no princípio Não era assim Então um argumento Muito parecido Você encontra Também dos essênios Falando A respeito De monogamia Ele chama o princípio Não é Um adendo aí Eu lembro que o Schula Falou uma vez Em algum momento Que a gente estava Algo que realmente marca Monogamia Anda de mão dada Com monoteísmo Tem um Tem alguma coisa aí Tem uma profundidade aí Tá Perdão Roberto O que eu estou falando é o seguinte Quando Yeshua trata dessa matéria Ele chama a existência Aquilo que foi o objetivo inicial de todas as coisas Né Então Por exemplo Se você for ver Salomão teve várias mulheres Davi teve várias concubinas E aí Como é que você explica Semana passada Eu expliquei isso Para quem estava aqui A consequência do erro Para Salomão Foi tão grave Tão grave Que o reino de Israel Todo se dividiu Isso aí De tanto que ele tinha tantas mulheres E essas mulheres Foi a destruição dele A Torá fala assim É proibido matar Não fala? A Torá fala É proibido matar Aí o que que acontece? Eu posso matar alguém? Não Posso Você pode ir lá Eu posso ir lá e matar Agora se eu descumprir esse mandamento Eu vou ter o que? A consequência A consequência Então é simples Salomão e Davi descumpriram Preceitos E tiveram suas consequências E tiveram suas consequências E estavam longe daquilo que foi Lá atrás lá Francisco, por favor Estavam longe daquilo que foi planejado No início Enfim No princípio de todas as coisas Bom Rapidinho Só para Pode seguir Complementar Seguindo a linha do raciocínio Às vezes Uma palavra mal traduzida Faz com que a gente pense Que exista contradição Nas escrituras Na verdade O eterno permitiu Que nós matemos A palavra Seria bem traduzida Não assassinarás Porque você assassinar É por um motivo próprio Pessoal Matar Tinha os códigos de guerra Que o eterno Entre e mate Todo mundo Até as crianças Aí tinha um porquê Tudo por trás Então matar É permitido Porque a legítima defesa É amparada Na Torá Se uma pessoa Entrar na minha casa Eu posso matá-lo Caso ele esteja Incorrendo É Exatamente Então Matar pode Com raríssimas exceções E os motivos Estão lá na Torá Inclusive o próprio ato Do apedrejamento Era matar Então que você não pode Assassinar Eu ter uma discussão Aqui com o meu irmão E por um motivo Pessoal Particular Tanto que Na questão da legítima defesa A pessoa não estando mais Incorrendo no risco Ela não poderia Sair atrás Por vingança E matar Mas no momento do perigo Ele poderia Matar A questão do Olha só Que coisa interessante O filho rebelde Contumaz O pai chamaria A comunidade E o pai entregaria Ali As autoridades competentes E falam assim Este filho é beberrão E comilão Então Realmente Nunca houve um caso Registrado Registrado E filhos rebeldes Com certeza Já houveram muito Mas um pai Não teve coragem De fazer isso E Exua Ilegitimamente Foi acusado Disto Quando Exua falou assim Olha Veio João Batista Não comendo E não bebendo E vocês falaram Alá o louco Veio o filho do homem Que come Que bebe E vocês dizem Ah lá O comelão E o beberrão Então eles estavam Querendo usar Esta passagem Contra Exua Só que de forma Ilegítima Porque a Torá Diz que é o pai No caso seria Iosef O carpinteiro Que teria Essa legitimidade Para vocês verem Que quando você Não conhece A lei E a gente não conhece Os nossos códigos Aqui do Brasil As pessoas Podem usar a lei De forma Ilegítima Contra você É legal O novo testamento Ele está recheado De cima e embaixo De Desses ensinamentos Desses mandamentos Que são Esses próximos aqui Por exemplo O que fazer Com o homem pendurado No madeiro Porque Da onde que se tirou Que Exua Era comelão E beberrão Da onde ele Tira isso Busca lá Da porção Da onde que se tirou Que quando Paulo fala Que Exua Se fez maldição Por nós Por que que ele É maldição Porque ele foi Pendurado no madeiro Da onde que saiu isso Lá do versículo 22 e 23 Deuteronômio Ali ó Quem foi pendurado Deus o tomou Por maldito Isso sai da Torá Aí Paulo retoma Esse texto É Sobre o que fazer Com o bem achado Eu acho isso massa Eu cresci ouvindo Como é que é aquele ditado Que você aprendeu lá Na escola Quando criança Achado não é roubado Quem perdeu Foi relaxado Ô meu Deus do céu Sobre isso Eu desconheço ali Se tem uma lei Muito específica Como é que funciona Isso daí Talvez tenha lei Para coisas maiores Mas Poxa Você achou o brinquedo O menino Não põe na sua mochila E leva para casa O brinquedo não é seu Isso é um mandamento Você tem a obrigação De achou um bem Que não é seu Devolver Para o seu dono Eu estava pensando Ou cuidar Dele Até que você consiga Descobrir Quem é o dono Estava pensando Nesse versículo Eu lembrei da frase Do Roberto Acho que foi semana passada Que o Roberto falou A gente precisa ser Ávidos Para cumprir o mandamento Ávidos Também Ávidos Com vontade De fazer o mandamento De cumprir o mandamento E o judeu Tem essa concepção Quando encontra Alguém com necessidade Eu vou rápido Eu vou lá Ágil Para fazer isso E fazer esse cumprimento Você vai em Jerusalém Em Jerusalém Você encontra Repleto O ponto de ônibus De papelzinho Colado assim Não tem esses pontos de ônibus Repleto de papelzinho Escrito assim Achei O objeto tal Vai aqui só para isso O objeto não pode ser Reclito Está lá Gente Ou seja O judeu faz isso Com o mandamento Para ele Ele está cumprindo O mandamento Ele volta lá Para ser contado Você achar Por exemplo Você achar alguma coisa Que não é sua É uma oportunidade Maravilhosa De você fazer o que? Cumprir o mandamento Não é isso? A gente vive Por conta disso Não É O texto Na verdade Não está falando De achar o celular Do seu irmão De achar o carrinho Está falando De achar o boi dele O cavalo dele É essência É essa É essência Achou alguma coisa Que não é sua Você tem responsabilidade Sobre aquilo E mais Você não pode fingir Que não viu Você tem que tomar Uma ação Da onde Yeshua Tira a bendita Da parábola Do bom samaritano Gente Esse versículo Eu quero ler com vocês Tem a ver com o que o Jorge Está colocando aí Para a gente Falando do boi Lá no 22.4 Se vira o jumento Ou o boi Do seu irmão Caído na estrada Não finja Que não viu Ajude-o A levantar-se Outra vez Aí vem um princípio De interpretação Rabírica Se você não pode fingir Que não viu o boi Que dirá um ser humano Não é isso? Então quando Yeshua Monta lá a parábola Do bom samaritano Ele está fiado Num princípio De um mandamento Você não pode Fingir que o boi Do seu irmão Não está lá caído Precisando de ajuda Aí ele Conta essa história Do ser humano Então Não era novidade Ele estava Jogando na cara Lá De alguns hipócritas Que estavam Se fazendo de religioso E demais da conta Diferenciação entre sexos A gente vai ver lá Só o homem Não bota a roupa de mulher Mulher não bota a roupa de homem Então a mulher Tem que usar saia Porque não pode botar calça Não é isso Qual que é o princípio? Eu preciso olhar E reconhecer Tem que estar à vista É uma mulher Ou é um homem? Esse é o princípio E não adianta Isso Não é a condição da roupa É a forma Como aquilo Vai impactar E eu coloco Retomo Ao ensino Também de duas semanas atrás É politicamente Correto Isso aqui Que eu estou falando Não é Pode não ser Mas de novo Eu tenho que prestar conta Para quem gente? Eu presto conta Para a opinião Pública Com os loucos Desvairados Eu presto conta Para a Exua Como discípulo dele Que eu sou É mandamento Eu preciso me portar Condizente com o sexo Que o Eterno me deu Nós estamos hoje Vivendo uma distorção Dos mandamentos Da Torá Muito grande Né? Em todos os sentidos Não estou falando Só da questão de sexo Não Em todos os sentidos Mas essa questão do sexo Nós podemos Porque eu sempre Cresci Aprendendo Que não existe Pecadinho Pecadão É tudo a mesma coisa Né? As igrejas Costumam ensinar assim Mas existe Porque você tem pecado Que você pode ser perdoado Você tem pecado Para a morte E você tem um outro termo Que é utilizado Que está acima do pecado Que se chama Abominação E olha que nesse texto Que você leu aí Da roupa do homem Da mulher Isto é Abominação Não é nem pecado É abominação Então hoje nós não podemos Eu costumo dizer Eu costumo dizer o seguinte Se a sociedade está corrompida É por nossa culpa Porque a voz do justo Tem que ser levantada Enquanto nós nos calarmos A sociedade vai padecer Amém Muitos desses mandamentos Esses ensinamentos Estão presentes na nossa cultura Alguns presentes nas nossas leis Muitos deles Hoje Estão sob ataque Tá bom? E a gente tem que ser firme Sobre cuidado com os animais Então tem lá Vai lá pegar o passarinho Tem que cuidar da mãe do passarinho Não deixa o passarinho sofrer Pegando os ovinhos Junto com a mãe Manta o passarinho primeiro Depois você pega os ovos Mas você tem que ter esse cuidado Com o passarinho Eu posso tacar pedra em gato? Mas não pode É Tem toda essa ideia de preservação De animais Natureza Tá aí É um princípio da Torá É criação da Eterna A gente tem que cuidar disso Sobre assumir responsabilidade Por suas ações E agir preventivamente Olha que legal Esse termo É do Joseph Chula Assumir responsabilidades Por suas ações E agir preventivamente O exemplo que a gente tem na Torá É um exemplo Que você tem que fazer guarda-corpo No seu telhado Para ninguém cair lá de cima De cima da laje da sua casa Esse é um exemplo De um grande princípio Que está aí Enunciado Eu tenho que agir preventivamente Eu preciso cuidar Para evitar que pessoas se machuquem E se morram Eu não posso fingir Que não está acontecendo É um princípio da Torá É um princípio que está por trás Desse mandamento Tem coisas que não podem ser misturadas Esse aqui É um ensino Tão bacana Quando fala lá Que é sobre santidade Você não pode botar um boi Um jumento Para arar junto No mesmo arado Você não pode semear Uma vinha Com dois tipos de uvas Diferente Você não pode Tecer Um tecido Com fios de lã E fios de linho Se você for olhar A literalidade Não faz muito sentido Até você consegue Tirar ali alguma coisa Um animal vai trabalhar Mais do que o outro Eles têm um passo diferente O animal vai sofrer Mas tem muito mais coisa Por trás disso daí Existem coisas Que não foram feitas Para serem misturadas A gente não pode Se colocar em julgo desigual A gente não pode Caminhar Com quem tem um pensamento Completamente diferente E tenta se parecer com você Cuidado Misturar essas coisas Dá problema Então é uma série De entendimentos Que a gente pode ter daí Por causa da gravação Eu sempre falo Que a Torá Não abrange tudo Literalmente Ela abrange tudo Na sua essência Na sua essência Por quê? Esse item 9 Que você colocou Sobre assumir a responsabilidade Por suas ações E agir preventivamente Qual que é a essência? Proteger um ser humano Que está correndo um risco Por uma situação Que você criou Então você vai criar Todos os meios Para que aquilo não Ocorra com o seu ser humano E venha prejudicar Eu falo Isso abrange Por exemplo O aspecto do ser humano Que bebe Dirige embriagado Porque a essência é a mesma Você não pode criar risco Contra a vida de terceiro Então eu falo A Torá não abrange tudo Literalmente Mas na essência Você não pode dirigir e beber Mas a essência está lá O princípio está lá E esse é mais um exemplo De milhões de coisas Que a gente faz No nosso dia a dia E pode fazer Vai falar lá no capítulo 23 Sobre pureza no acampamento Na família Na igreja Na verdade fala Pureza do acampamento Quando eles saírem à guerra Que eles tinham Que cavar Guardar suas fezes Não podia espalhar aquilo De qualquer maneira Eles tinham que ter cuidado Ou você pega aqui Ao longo dos últimos séculos Já da história moderna Quantos exércitos morreram E foram dizimados Por conta de doenças Causadas por sujeira Por fezes Contaminação por fezes A falta de cuidado com o morto E a falta de cuidado com fezes E aí o Schula coloca assim Ele fala Quanta praga Quanta impureza Não surge Antes da praga No meio da sua família Então até que a praga apareça Até que você tenha um problema Tem um estado de impureza enorme No qual você está vivendo No meio dele Dentro de casa Dentro da sua família Na sua vida Então vive uma vida pura Para que você evite A chegada dessa praga Olha que princípio bacana Que a gente tem aí Acho que é o último aqui Que eu coloquei Vamos lá Vai falar sobre o escravo fugido O escravo fugiu Olha que legal Quem critica Que é um conhecido colega Ele fala assim Olha eu não acredito na bíblia Porque se ela aceita a escravidão Esquece Pois aceita a escravidão Mas não é do jeito Que foi pintado nos livros aí Se o escravo fugisse de um lugar E buscasse abrigo com outro senhor Esse senhor Não podia devolver o escravo E o princípio por trás disso É o seguinte Ninguém foge Do que é bom Se fosse bom Ele não estava fugindo E você pega ao longo De toda a história Do período feudal O camponês Ele era preso à terra Ele não podia sair da terra Era pior quase que Do que uma escravidão Porque Não importa se está bom Se está ruim para você Ele era preso à terra Ele morria de fome Naquela terra lá Mas ele não podia buscar Abrigo em qualquer outro lugar E não era escravo E a gente olha Lá No texto da Torá Se o escravo fugiu Abriga ele Paulo, né? Fez com anésimo Não pode liberar Porque ninguém foge do que é bom Então eu tenho que tratar o escravo bom Então olha De novo É a essência que está por trás disso daí Aí tem diversas outras questões Nessa porção Vai falar sobre prostituição Vai falar sobre o pagamento Que você tem que dar ao trabalhador Você não retarda esse pagamento Vai falar que você não pode Atar a boca do boi Aí Paulo vai lá e pega E fala assim Ó, tem que dar salário para o obreiro Da onde ele tira Que tem que dar salário para o obreiro? Dessa mandamento Dessa porção da Torá Você não pode impedir o boi de comer Enquanto ele está trabalhando Enfim Como lidar aí com danos emocionais Constrangimentos públicos Relações de casamento Vou para uma conclusão Aí eu coloco entre aspas A fala do Joey Ele fala o seguinte Meu ponto de vista é simples A maior parte da Torá Não lida com questões Super espirituais e religiosas A Torá lida com a vida Com a construção de uma sociedade justa Saudável e piedosa Que seja equitativa Para todos os seus membros E até para o estrangeiro Que está passando no meio dela Ou seja A gente precisa estudar A gente precisa buscar Esses segredos Não para sermos bons religiosos Não para ostentar Conhecimento Para ostentar Uma fala difícil A gente precisa Conhecer Para praticar E praticar Para quê? Para que os outros Batam palma para mim? Não Você tem que buscar Uma sociedade justa Saudável Piedosa Ele fala Ele fala ainda mais Que ele fala assim Eu sei lá de Jeremias 7 Isaías 1 Miqueias 6 Se desse tempo A gente lia algum texto Mas eu vou me furtar de ler Mas deixo com vocês aí Ele fala assim Eu entendo desses textos O que que deixa Deus doente Quando uma sociedade Se torna tão espiritual Eles estão tão ótimos Como cidadãos do céu Que se tornam terráqueos Nem tão bons assim Parece que eu vejo ele Falando isso aqui Essa expressão Vocês estão tão bem vivendo Aí no mundo espiritual Que vocês se tornaram Cidadãos da terra E não são tão bons assim Tudo é espiritual Tudo Está lá nas nuvens E o dia a dia? Isso é o que importa Não que você abandone o outro É importante A gente vem Faz o serviço Você ora Você se quebranta Mas é muito mais importante Você caminhar Você cuidar bem Do seu irmão Você cuidar bem Da sua criação E você cuidar bem Do seu relacionamento com Deus Amém? 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 Por favor, Amanda Nessa parte aqui Onde ele fala 22, 3 Façam mesmo com o jumento O casaco Ou qualquer coisa perdida Que pertence ao seu irmão E depois ele fala assim Se vir o jumento Ou o boi do seu irmão Cai na estrada Não finge que não o viu Ajude-o a levantar-se outra vez Para mim Isso também faz referência A consciência Porque a maior perda Que a gente pode ter É a perda de consciência Do certo e do errado Então se o irmão perdeu a consciência E a chuva até cita Se ele te pedir a capa Dê também o casaco Quando a gente está cumprindo O mandamento Mesmo que a pessoa Esteja sendo injusta A gente devolve para ela A consciência dela De que ela está errando Sim Faz muito Não faz Porque Essa literalidade É difícil você Seguir E você manter E o Rocha tem falado isso Muito Eu gosto de usar a palavra princípio Eu estou vendo Usar a palavra essência Mas é isso Porque isso trabalha Na consciência do homem Isso trabalha na consciência E aí eu vou um pouquinho mais além O que que Yeshua fez? Ele não Tirou isso Não só da nossa consciência Mas o trabalho dele A promessa que é a nova aliança De acordo com Jeremias 31 31 É que isso não esteja só na nossa consciência Mas isso esteja onde? No nosso coração Isso vem de dentro Então A gente tem que andar A gente tem que andar Tem que sair do campo da teoria E temos que andar Temos que evoluir Um minuto Não vou me aprofundar E vou deixar com vocês Para vocês pesquisarem Existe uma tradição Que ela é de Rashi Do Rashi Vou mudar de assunto Que é do Rashi Um grande comentarista Muito bem aceito No meio judaico Comenta a Torá inteira E ele fala o seguinte Não à toa Esses três mandamentos A gente passou rapidamente por eles Estão juntos E um seguido do outro É a sequência do texto O texto que a gente leu Ele dá três instruções O que que você faz Com uma mulher capturada na guerra Depois ele vai falar O que que você faz Com um filho Ou você não pode rejeitar um filho E depois ele fala O que que você faz Com um filho rebelde Três coisas Aparentemente desconexas Olha o que que o Rashi escreveu Se desposou A mulher Bela Jovem A cativa Seu fim É ser odiada Pois foi dito Quando um homem A tiver E o seu fim É dar a luz A um filho Costumais E rebelde Por isso Esses Por isso Foram associados Esses três episódios Então assim Sem se aprofundar muito Sem se aprofundar muito Você tem Esse pensamento De um outro comentarista Moderno Que na maioria dos casos É triste o final das histórias De amor Que desprezam diferenças éticas Religiosas Nacionais Infelizmente São poucos os que aprendem Com a experiência dos outros Então há um entendimento Há um entendimento Na tradição De uma grande corrente Que fala Ó Essa mulher Completamente Diferente de você Que você se apaixonou Em algum momento Da sua vida Que crê em coisas diferentes Que tem outros deuses Que vivem de maneira diferente Que é de outro povo Calma Espera um pouquinho Aí você esperou um pouquinho Não É ela que eu quero Tá bom Você casa Mas há a ideia De que ó Normalmente Isso vai gerar Um conflito Que lá na frente Vai terminar Num filho Uma mulher Que você quer despachar Mas aí você não despacha Um filho que Rebelde Que você não quer E que você tem que lidar dele Então assim Longe de mim Longe de mim Falar que isso é uma receita Nem os rabinos falam Que isso é uma receita Mas Principalmente Isso Principalmente Para quem não casou Ainda Vamos buscar alguém Que tenha Alguma semelhança Mínima Vocês consigam conversar Sobre coisas Parecidas Que vocês se retornem Para o mesmo Deus Porque É difícil gente É difícil Quem convive Com um casal De estrangeiros Casados Não é uma regra Mas Vai lá E você vai ver Que tem uma probabilidade Tem uma luta Tem um que a mais Mais de dificuldade Para manter aquele relacionamento Tá De novo Não é regra Mas está aí Um entendimento Tá bom Bom Igual a gente colocou São diversos Mandamentos São 74 Nessa porção Vale a pena ler Vale a pena ler Os textos Que o David Starr Coloca Para a gente Observar Como eles tem Relação Com ações Do novo testamento E De acordo Com o Rabino Joseph Schuller A gente tem que Colocar essas coisas Em práticas Essas coisas Tem que estar Na nossa consciência Essas coisas Tem que estar No nosso coração E a gente tem que Buscar o princípio Por trás delas E não fazer Porque tem uma lei Civil Mandando Mas porque a gente Entende que é uma Oportunidade que a gente Tem de cumprir Os mandamentos E de trazer o reino De Deus De vivermos as suas leis Agora Aqui na terra Amém E o segundo Objetivo Foi esse que a gente Trabalhou Agora no finalzinho Shabbat Shalom a todos Obrigado E que tenhamos Um excelente Shabbat Amém Shabbat